Lá fora é só chuva que vem junto ao frio Molhando meu rosto, preenchendo o vazio O sofrimento a mastilizar, meu coração reclamar Tua ausência, a presença da dor me obriga a chorar Sou como a folha espalhada ao chão Que vai onde o vento indica a direção E mesmo bem longe te sinto bem perto E é certo que eu não vivo sem você Versos e canções é o que me levam até você Levanei os tolos, não bastam pra mim Eu queria tanto ouvir sua voz O amor eterno é pra sempre sem fim Versos e canções é o que me levam até você Levanei os tolos, não bastam pra mim Eu queria tanto ouvir sua voz O amor eterno é pra sempre sem fim Quando sinto a sua brisa soprar Traz o teu cheiro, leva a imaginar Que o seu sorriso é tudo o que eu preciso E é certo que eu não vivo sem você Versos e canções é o que me levam até você Levanei os tolos, não bastam pra mim Eu queria tanto ouvir sua voz Eu queria tanto ouvir sua voz O amor eterno é pra sempre sem fim Versos e canções é o que me levam até você Levanei os tolos, não bastam pra mim Eu queria tanto ouvir sua voz O amor eterno é pra sempre sem fim Levantei os tolos, não bastam pra mim Tudo o corpo nos tolo sem fim Devanei os tolos, não bastam pra mim Eu queria tanto ouvir sua voz A CIDADE NO BRASIL